Música Enquanto eu senti bater meu coração Meu bem eu te procuro em toda região Atravesso o mar, vou de avião Meu bem eu não suporto viver nessa solidão Sem você ao meu lado é tudo escuridão É noite de inverno, de relâmpago e trovão É uma lambareda queimando meu coração Não peguei mais os olhos, eu nunca mais dormi Meu bem você não sabe o quanto eu já sofri Sem você Por você Sem você Por você Enquanto eu senti bater meu coração Meu bem eu te procuro em toda região Atravesso o mar, vou de avião Meu bem eu não suporto viver nessa solidão Sem você ao meu lado é tudo escuridão É noite de inverno, de relâmpago e trovão É numa lambareda queimando meu coração Não peguei mais os olhos, eu nunca mais dormi Meu bem você não sabe o quanto eu já sofri Sem você Valeu Maracutaia Por você Sem você Por você É os músicos 171 danado hein Maracutaia, grandes amigos, valeu Eita japonês doido Todinho Eita japonês doido Por você